De volta com o Vale Urgente, você que está enviando mensagens aqui pelo WhatsApp, quero agradecer aqui o pessoal do Litoral Norte, o que temos de pessoas ligando do Litoral Norte, Taubaté, arrebentando, muito obrigado pela audiência, viu? Olha, continua estável, o estável, o estado de saúde da dona Maria Inês Borges, lembra dela? 51 anos de idade, que ela levou um tiro na cabeça ontem no Jardim Primavera, na cidade de Cruzeiro. Ela caminhava pela Alameda das Acácias, quando foi abordada por dois desocupados fora da lei. Armados, eles levaram relógio, joias e depois ainda não contentes, friamente atiraram contra a cabeça da vítima. Ô, governador, que país é esse, hein, ô, ô, presidente? Brasil! Só podia ser o Brasil, né? Se é num outro país qualquer, hein, Annalígia? Você que viajou vários países aí, seria diferente, né? Agia com rigor. Aqui não, é perigoso ligar para outro país e falar, dá para liberar um traficante aí, mas ele estava com um avião lotado de drogas. Por favor, dá para liberar ele e tal? Ele é daqui, aqui pode, né? Pode tudo nesse país. Brasil! Brasil! A vítima passou por uma cirurgia ontem e não corre risco de morte. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais, ninguém foi preso até agora e nem identificado. Tomara que vocês consigam identificar. Hoje, o cidadão de bem vive à mercê da vagabundagem. Bem, essa é a grande verdade. E o país melhorando a vida desse pessoal. O que você vai fazer? Tem gente que fala que você não muda para outro país, então. Pois é, eu dentro do meu território, eu vou ter que deixar o meu território para outros ocuparem? Fim dos tempos. Está acabando a água já, né? Daqui a pouco a bandidagem toma conta de tudo, aí virou um sal. Tem um filme, né? Tem um filme que mostra essa realidade aí. Aí o Djalma vai andar com uma matraca na mão, a calibre 12, four fingers com 22 e aí todo mundo andando armado. O Fênix é assim, né? É brincadeira, hein? Aí entra um presidente, lei do desarmamento, desarma o cidadão de bem. Quem pode andar armado nesse país, hein, Pedro? Só polícia e bandido podem andar armados, só os dois. cidadão de bem, prende você, toma o dinheiro de você, olha, senão você vai preso e tal, e pronto. E político também pode andar armado, que daí faz arma um esqueminha, não prende o cara. Desculpa, mas eu não aguento essas coisas. Olha, eu vou usar um exemplo aqui, pode ficar aí mesmo, eu vou usar um exemplo aqui, bem claro, deixa eu só afastar aqui para a gente mostrar. Um exemplo do esporte, que todo brasileiro adora, né? Se o Limpo Estoque Marabras fosse uma partida de futebol, estaria lá pelos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, são os últimos dias para você aproveitar preços jamais vistos. Corre que ainda dá tempo de comprar o colchão de casal mais box Dubai com molas bonel, que quer dizer conforto total para você dormir tranquilo, né? Por apenas 10 vezes de R$ 69,90, sem entrada e sem juros no cartão. Olha, uma oferta, imperdível. Quer mais uma do Limpo Estoque Marabras? Então presta atenção. Conjunto Estofado Roma, dois mais dois lugares, com canto, espaçoso, confortável e vai deixar a sua sala de visitas prontinha para você receber os seus amigos aí. Apenas 10 vezes de R$ 69,90, sem entrada, sem juros e pode pagar no cartão ainda. Mas tem que correr, viu? São os últimos dias do Limpo Estoque Marabras. Essa é para arrebentar a boca do balão mesmo, hein? Amaury, conta aí o que aconteceu aí de ontem para hoje. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos. Ocorrência da madrugada, aqui em São José dos Campos, Rua Clementina de Jesus, conjunto humano veloso. É o conjunto EMA. Por volta de uma hora da manhã, policiais militares avistaram um homem de 21 anos em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais já encontraram cocaína e dinheiro. Ele foi indagado a respeito se tinha mais droga ou não. Ele dizia que não. Mas aí começou a brotar droga de todo lado, do telhado, do cano de água, do cano de gás e, enfim. Os policiais ainda acabaram localizando, entre maconha e cocaína, mais de 400 porções. Ele foi detido, encaminhado ao plantão policial, autuado em flagrante por tráfico de entorpecente. Amanhã eu volto. Nossa, Deus. Você viu que braveza. Amanhã eu volto. Ah, é? Tá bom. É o que eu falo, viu? Quando começa, olá, amanhã eu volto, seu Tony. Tenha uma boa tarde. Tem. Aí, agora, amanhã eu volto, aí. Eu não acredito. É assim, né? Fazer o quê? Olha, tá sendo liberado, neste momento, a pista onde a chuva abriu uma cratera, imagens que você acompanha aí em dezembro do ano passado. Lembra, né? Ali, próximo da... Qual? Olha o que tem ali, Carrefour, né? Então, a abertura dessa cratera foi no quilômetro 152 da rodovia Presidente Dutra. Na paralelo, não foi na Dutra, foi na paralelo, né? Mas, precisamente, na Avenida Sebastião Henrique de Cunha Pontes. A tubulação havia sido danificada e arrastou a via toda. Então, ali foi colocado uma tubulação, um tubo, de 300, de 3,60 metros de diâmetro, já para comportar ali a vazão. Tá na hora da gente ir embora. Vamos embora, ô, Djalma. Cadê o Djalma? Já foi? Ah, para ir embora, vou dizer o negócio, né? Vem aí o Blá Estância Nativa e depois Solange Moraes e a gente volta amanhã. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.